As camadas da atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é composta por diversas camadas que possuem diferentes características e funções. As principais camadas da atmosfera terrestre, da superfície para o espaço, são Troposfera. É a camada mais baixa da atmosfera, com cerca de 10 a 15 quilômetros de espessura na região equatorial. É onde ocorre a maior parte da atividade meteorológica, como chuvas, ventos e formações de nuvens. Estratosfera. Fica logo acima da troposfera e se estende até cerca de 50 quilômetros de altitude. Nessa camada, ocorre a camada de ozônio, que é importante para proteger a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Mesosfera. Fica acima da estratosfera e se estende até cerca de 80 quilômetros de altitude. É a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas que podem chegar a menos 100 graus Celsius. Termosfera. Fica acima da mesosfera e se estende até cerca de 600 quilômetros de altitude. Nessa camada, ocorrem as auroras boreais e austrais, devido à interação da atmosfera com partículas carregadas do Sol. Exosfera. É a camada mais externa da atmosfera, que se estende até cerca de 10 mil quilômetros de altitude. É onde ocorre a transição da atmosfera para o espaço, e a densidade do ar é muito baixa. Cada camada da atmosfera terrestre possui características únicas que são importantes para o clima, o tempo e a vida na Terra.